Soninha, obrigada, obrigada aqui, maestro, olá meu maestro, maestro Cachote, obrigada maestro, sabando aí meninos novos que estão chegando hoje para fazer, pegar esse rabo de foguete que é esse DVD, é brincadeira? Sucesso, obrigada Roberto. Tchau, tchau, tchau. Sônia, e onde tem Roberta, tem festa e tem fãs para comemorar esses 30 anos de carreira? Olha isso aqui, Sônia, fãs de todo o Brasil para comemorar com a Roberta essa grande festa. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar, em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, a majestade sabe, a majestade sabe, vocês trouxeram um presente para a Roberta? Cadê? Vamos ver os presentes. Não, a presença, claro, né? Mas olha aqui, ó. Olha o presente da Roberta aí. A Roberta interage com os fãs, live, a gente sempre tá conversando com ela, por isso ela é nossa rainha, é a melhor cantora do Brasil. Roberta, nós chamamos rainha... Agora pra fechar, agora pra fechar, a mais famosa da Roberta Miranda, qual é? Vá com Deus, vou estar aqui, vá com Deus, e tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino está traçado, pra vivemos lado a lado, vá com Deus. Eu sou uma senhora, 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 eu sou uma senhora.